As vezes fico a pensar E não sei o que dizer Quando alguém me pergunta Como é que vou ser você Deixo respostas no ar Pra quem quiser entender Meu coração sabe demais A falta que você faz Falta azul no meu céu E um pedaço de mais Falta o doce do mel Sofro com falta de ar Falta o agito do dia Falta uma noite de paz E a metade da lua cheia A falta que você faz Falta o agito do dia Falta o agito do dia Falta azul no meu céu E um pedaço de mar Falta o doce do mel Sofro com falta de ar Falta o agito do dia Falta uma noite de paz E a metade da lua cheia A falta que você faz E a metade da lua cheia A falta que você faz E a metade da lua 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 que você faz